E aí galera, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal, é uma honra enorme ter você comigo aqui em mais um vídeo e o tema do nosso conteúdo hoje é 5 principais erros ao começar no desenho realista pra você que tá pensando em começar, é muito importante você não cometer esses erros, por quê? pra acelerar o seu processo de aprendizado, então quem erra menos, aprende mais, mais rápido então vamos tá batendo um papo aqui sobre esses 5 itens aqui vou tá passando uma lista aqui, mas não existe ordem nela, beleza? Então vamos lá começar e o erro número 1 é a falta de paciência, porque todo mundo sabe que desenho realista realmente leva muito tempo pra gente tá produzindo, ainda mais se for um desenho de um rosto ou um desenho com mais detalhes, com fundo, portanto a paciência, como eu sempre digo nos meus stories lá no meu Instagram, quando alguém me pergunta sobre tempo, sobre paciência eu sempre digo que o desenho realista e a paciência tem que sempre andar juntos de mão dada portanto ter paciência é muito importante pro seu aprendizado principalmente pra você que tá aprendendo e não sabe muita coisa sobre esse assunto portanto, paciência, desenho realista leva tempo, ainda mais pra você aprender se você estiver começando do zero, beleza? e agora eu vou tá te passando uma visão sobre o porquê é importante estar desenvolvendo a sua paciência junto ao seu treinamento porque, pensa bem, a gente passa mais tempo observando o nosso desenho do que fazendo ele por quê? Quanto mais detalhes a gente observar, mais detalhes, consequentemente, a gente vai conseguir fazer no nosso desenho, certo? portanto, a paciência pra gente estar observando e a calma pra estar colorindo, isso conta muito portanto, a paciência é muito importante aqui no desenho realista e deve andar de mãos dadas sempre e o segundo erro mais comum no realismo é a pessoa achar que o resultado do trabalho dela se dá pelo material na verdade, você pode estar dando início com materiais escolares o resultado vai vir da sua técnica, não do material que você vai estar usando por exemplo, todos esses desenhos que vocês veem aqui no canal pode olhar ali pela capa do vídeo todos eles foram feitos com materiais escolares da Faber-Castell olha só pra você ver aí na capa e também lá no meu Instagram, se você quiser conferir tem a foto lá dos desenhos, lá ao lado dos lápis a grande maioria foi feita só com materiais escolares portanto, isso não influencia em muita coisa é claro que mais pra frente, conforme você for evoluindo você pode estar adquirindo materiais profissionais, sim mas de aprendizado, você pode estar começando com o básico e você vai ter até mais facilidade em estar aprendendo com eles e o terceiro erro mais comum de quem está iniciando um aprendizado no realismo é o seguinte a falta de constância não sei se você sabe, mas você vai ter resultado muito mais rápido se você treinar todos os dias, nem que seja 10 minutos do que uma pessoa que treina todo final de semana, por exemplo se você se dedicar todos os dias, você vai alcançar um resultado muito mais rápido portanto, a constância, fazer isso todos os dias vai te dar um resultado muito mais eficiente e mais rápido de quem, por exemplo, só usa um dia na semana você é aquilo que você faz todos os dias portanto, se você se dedicar todos os dias ali a estar aprendendo, a estar treinando firme tenho certeza que você vai alcançar o resultado que você quer pode ser em alguns meses, pode ser em alguns anos vai depender muito da velocidade e da quantidade de energia que você dedica no seu treinamento isso vai de pessoa para pessoa portanto, não cometa esse erro que a grande maioria das pessoas cometem é melhor você treinar 10 minutos todos os dias do que tirar um dia na semana e treinar 8 horas seguidas isso daí vai estar adiantando muito o seu aprendizado vai por mim, isso daí é por experiência própria olha só, se você treinar todos os dias você vai estar criando um hábito você vai ter muito mais facilidade em estar fazendo a mesma coisa todos os dias pode acreditar que isso aqui vai muito além aqui da arte tem a B com hábitos, daí é isso tudo e agora o quarto erro mais comum de quem está iniciando no realismo é achar que todo o desenho foi feito à mão livre para você que quer atingir um nível de fotografia para fazer um desenho realista você tem que entender que existem técnicas para você alcançar isso o esboço é uma delas que técnicas que existe para estar fazendo você chegar ao nível mais perto de uma fotografia mesa de luz, decalque, grid e tem outras aí que não vale a pena eu estar citando mas o que isso quer dizer é o seguinte para você fazer um desenho perfeito você primeiro tem que ter um esboço bem feito a olho nu a gente não consegue passar todos os traços com perfeição é claro que vai depender também do desenho, certo? mas se for um rosto para você deixar bem alinhado para estar fazendo uma pintura o mais ideal é você utilizar a técnica de esboço então essa daqui é uma dica para vocês e um dos erros que a galera mais comete achar que o desenho realista é feito somente com a mão livre e galera gostaria de reforçar que sim é possível fazer qualquer desenho realista à mão livre porém você não vai ter tanta assertividade assim no traço isso que você tem que ficar ciente por isso eu recomendo muito você estar usando uma dessas técnicas que eu falei aqui para você tem vídeo dela aqui no canal para você estar conferindo e estar aprendendo portanto escolha uma das técnicas e passe mais tempo focado na sua pintura não tanto tempo assim no esboço e agora o nosso quinto erro e mais comum de quem está começando o aprendizado do desenho realista que é o seguinte se comparar ao invés de se inspirar em artistas que já tem anos de estrada o que eu quero dizer com isso é o seguinte a partir do momento que você é iniciante no realismo e você se compara com alguém que já tem anos de estrada que já sabe todas as técnicas o que vai acontecer quando você faz isso? a primeira coisa é a frustração ao invés de você se comparar eu recomendo muito que você se inspire você só vai trocar a comparação pela seguinte afirmação olha só se um dia ele chegou nesse nível eu também vou chegar por quê? todo mundo começa de baixo um dia não tem jeito até o prédio mais alto que você conhece um dia ele começou de baixo também então pode ficar despreocupado que se você treinar todos os dias um dia você vai chegar no nível dele e vai ter o resultado que ele tem não se compare com ninguém pra você aí que está aprendendo agora e está começando do zero isso daí só vai te atrapalhar vai por mim isso daí eu falo por experiência própria em 2017 quando eu estava aprendendo e não sabia nada sobre desenho o que eu fazia era o seguinte primeiro de tudo eu mirava em artistas que já tinham anos de estrada e já tinham muita experiência com desenho realista sempre quando eu finalizava um desenho algum treinamento o que eu fazia era o seguinte eu olhava pro meu desenho e olhava pra ele e pensava assim um dia eu vou chegar nesse nível eu não me comparava agora porque eu sabia que não fazia sentido nenhum eu que nunca peguei um lápis na vida até me comparando com ele não fazia sentido mas porém eu me inspirava muito eu falava se um dia ele conseguiu eu também conseguia eu também vou conseguir né e uma das pessoas que eu me inspirava era o Clayson Magalhães e a Jack Vital em 2017 não sei se vocês conhecem eles mas esses dois eram que eu me inspirava muito pra chegar no nível deles portanto esse nosso último item da lista é se inspire ao invés de se comparar vai por mim que isso vai te impulsionar muito no seu aprendizado vai te fazer enxergar muito mais à frente e tirar os olhos do agora pra você mirar o futuro beleza? e galera esse foi o nosso conteúdo de hoje falamos aí sobre os 5 erros mais cometidos de quem tá começando no desenho realista e nem só quem tá começando tem gente que já tem aí um certo tempo e ainda comete esse erro e quer evoluir no desenho aqui agora você já soube sobre eles e agora é só não cometer que isso vai tá te impulsionando no seu aprendizado beleza? galera gostaria de saber a sua opinião sobre esse conteúdo o que que você achou dele se você aí comete algum desses erros ou se você já cometeu pode estar deixando aqui a sua opinião pra outros artistas estarem se inspirando também foi uma honra ter você comigo aqui em mais um vídeo se esse conteúdo te ajudou e você quiser retribuir pode ficar à vontade que ela tá fortalecendo daquele jeito e até o próximo conteúdo forte abraço e tamo junto e aí 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 e aí